Hoje é o dia mais importante da minha vida Mas esse dia começou ontem E hoje é dia 6 de janeiro E eu não sei o que eu tô sentindo É um mix imenso de sensações Porque hoje é o dia que a gente tá indo pegar o nosso voo Para emigrar para os Estados Unidos E não sei, parece que cai a ficha e parece que não cai a ficha Porque a gente tá sentindo um frio na barriga imenso Mas ao mesmo tempo a gente ainda tá aqui Nosso voo é só noite Agora são o que? São quase 2 horas da tarde A gente vai sair acho que umas 5, 6 daqui para ir para o aeroporto E a gente vai ficar lá A gente quer ir rápido A gente quer começar a ter aquela sensação de tipo Puta que mano a gente tá mudando de país Que incrível que é isso Sei lá, não consigo nem saber o que falar aqui amor Porque... Ah, não sei Eu só vou atualizar vocês agora depois que passar do check-in Porque né, eu e a Isa a gente ficou aqui ó Vum, vum Esquivando de todos os problemas que começaram a aparecer Durante todo esse processo migratório de 1 ano e meio E agora a gente tá na reta final Eu não posso gorar nada aqui Então eu só vou atualizar vocês agora Quando a gente passar ali do check-in E chegar ali nos gates, nos portões para embarque Aí... Meio que eu tive que abrir mão de roupa para poder pôr os livros porque senão ia estourar o peso das malas Aí enquanto a gente tá aqui ansioso esperando dar o horário pra gente ir Fazer um pouco de update de leitura E esse ano, a gente tá no dia 6 né, de janeiro E esse ano eu só li até agora esse livro chamado Os Reis do Wild Que foi lançado pela editora Trama Mas na verdade eu tô lendo em inglês Que é Kings of the Wild Né, pra treinar o inglês E puta, é o livro que mais me surpreendeu esse ano Então tá ouvindo E eu tô em 89% Eu vou acabar ele bem no comecinho do ano E puta, é uma fantasia meio medieval assim Que são uns mercenários Que eles voltam da aposentadoria ali Eles tentam juntar o grupo de volta E nossa senhora, eu fiquei muito surpreso com essa história Eu tô quase concretizando aqui Que essa é uma das fantasias mais divertidas que eu já li Porque, nossa, o livro, a escrita é rápida Mas a interação entre os personagens é muito cômica E é muito divertido mesmo As referências que tem nesse livro Que é umas coisas mais de música da nossa realidade Puta, é muito, muito legal mesmo Então, Kings of the Wild eu tô lendo É o primeiro livro desse ano Eu já tô em 89% Então logo mais eu vou acabar Logo no voo E aí no voo mesmo Eu ainda vou pegar um ou outro livro Que daqui a pouco eu falo pra vocês quais serão Que foram numa votação que eu fiz ali Numa enquete aqui no canal E aí Se inscreva. A gente parou aqui pra comer um jantar. A gente tá 3 horas do voo. Nosso voo é às 11h. Agora são 8h. Na verdade, nosso voo é às 11h10. Agora são 8h12. A gente vai deixar um tempo aqui, né? Porque tô dando máscara, tá muito quente. A gente tá levando muito de bagarinho de mão. Então a gente tá aqui. Mas aí eu falei que eu vou ler nesse voo o final dos Reis do Wild. E eu vou ler também o Pistoleiro, que era pro eu ter lido em dezembro que eu não li. E eu fiz uma enquete falando qual era o livro que eu deveria começar a ler primeiro. E vocês votaram no primeiro do A Guerra da Rainha Vermelha, chamado Prince of Fools. Então eu vou ficar alternando entre esses dois durante todo o voo. E agora a gente tá aqui esperando. Vai dar um tempo. E logo mais a gente vai pra onde, irmão? E agora a gente vai pra onde, irmão? E agora a gente vai pra onde. E agora a gente vai pra onde, irmão? E aí? 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 Olha aqui! Hã? Nossa, a bola tá muito boa Música Acabamos de comer e deu 43 dólares Imagina, a gente comeu aqueles Nights Gigant Olha isso gente, por favor Eles viram já 43 dólares e coca-cola de fio 43 dólares é muito barato Onde você ganha? Obviamente não convertendo, né galera? Obviamente a gente tá pensando, por exemplo, se você ganha em dólar Se você ganha em dólar é nada Se você converter, obviamente tudo fica caro, porque tá um absurdo o dólar Agora a gente vai andar um pouco aqui na Times Square A Isa quer ver a loja da Disney Ela gosta muito da Disney E aí depois a gente vai na Bar The Noble Que é uma livraria aqui Uma rede de livrarias nos Estados Unidos Que é imensa Tô bastante curioso pra saber como é uma livraria aqui nos Estados Unidos Música 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 Esse bebê ó daquele está meio estranho. Lindo, né? Muito. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Então a gente tem aqui, logo no começo, algumas mesas, né? Essa aqui é de ficção. Essa aqui eu não conheço nada. É, essa aqui é uma de ficções que a gente não conhece. Ficção. Nossa, não conheço nenhum daqui. Aí aqui, Mystery Thriller. Vortex. Tem algum lançamento aí, amor? Qual que é esse? Eu adoro esse autor. O Michael Robinson, When You Were Mine. Se eu não achar o outro. E algumas ficções que eles acham que tem que ser lido. A gente tem aqui, né, o N.K. Jameson. Algum outro livro que eu nunca ouvi falar. Ah, esse aqui eu já ouvi falar. Que sim, do Trip Body Problem. Ah, esse aqui é o que faz na Book of the Man. Songs of the Keys. Qual? Deixa eu ver como é a capa dele. Regless Girl. É, mas acho que eu não vou nem comer esse mês. Porque como eu vou ler aqui? Aqui os non-fiction. Que a gente não tem muito interesse, né? Eu quero os fantasias. Aqui a gente tem os hardcovers. Um 50% off. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é o que vai ser. São 110 lá no Brasil. É, né? 110 esse aqui. Caralho. Eu não sei como que vão os preços. Ah, aqui, ó. Acho que é assim que vai o preço aqui. Como que vai o preço? Acho que aqui, ó. Acho que eu tava pegando uma etiqueta, mas eu vi que não tinha etiqueta. Esse tá 25 dólares. Hardcover, né? É, hardcover. Olha. E a gente tem aqui os que saíram em paperback, que é muito mais barato, né? Ó, tem aqui a cor em roover. Tem uma coisa, por exemplo, assim. Ah. Eu descobri que os livros quando eles são lançados, eles são lançados 90% deles em hardcover. Só depois de meses e meses eles são lançados em paperback. Aham. Entendeu? Alguns nunca vão ser lançados em hardcover, mas aí eu não sabia disso. Então ele vende mais caro primeiro, depois ele diminui o preço. E tem uma sessão de Booktop. Booktok. Que são as recomendações do Tik Tok e dos livros. Ah, nossa. Então é o que vai ficar. Essa é a J Maas. Do Cruel Prince. Do Cruel Prince. Eu amo esse livro, mas eu quero comprar em hardcover. Então, eu quero o desse, dessa autora aqui. Aham. O novo. The Hating Games. É, esses daqui estão maravilhosos. Mas o preço não é muito atrativo, né? O preço tá caro? Não sei se Nova Iorque, mas é raro. R$9,00, né? A logo do Bridgeport. E aqui a gente tem, aqui a gente tem biografia, business. Que não é o que a gente quer focar aqui, né? Não é o que eu foco no canal. Aqui é uns bestsellers. E aqui tem, né? Aquele, ah... The House of Cerulean Sea. E esse aqui, ó. Esse dos montadores que eu tô falando. Ah, tá. Tá 30% óculos. Qual que é esse? Esse é o lançamento dele. Under the Whispering Door. Claro. A gente tem aqui algum... 30% de 26,99? Ah, esse aqui é King of Battle and Blood, amor? Não. Parece, mas não é. É uma cópia. Tá bom. Ah, ó. Avenue in Hugo. Avenue in Hugo. Legal. Mas cadê as minhas fantasias? Tá falando que em cima tem café, DVD de música, livros, espaço pra evento e banheiro. Vamos subir? Vamos ver. Vamos colocar. Agora tem uns presentes pra leitores. Ah, agora sim chegamos nas... Nas estantes. True Crime. Que é isso? Tem tudo, tipo, um pouco. Muita capa bonita, né? Sim. Nossa. Ó, ficção 5 estrelas. Por quem? Eu não sei. Aqui, ó. Nossa, tem um muito, muito livro. Aqui a gente tem ficção. De ficção tem umas... Sei lá quantas prateleiras. Um monte. E aqui desse lado a gente tem só... Mangá, Death novel. A Maria falou que eu não podia gravar. Então... Mysteries. Mistérios. Não sei se vocês chegaram a escutar. Mas uma mulher falou. Ei, ei, ei. Não pode filmar aqui dentro. Então... Gorou. Gorou minha filmagem. Mete agora no vlog. Mas eu vou tentar em outro. Outro dia, lá perto da nossa cidade mesmo. Ele vai ficar. E mostro pra vocês. Tirei algumas fotos. Você tá no grupo do Telegram. Você viu lá. Que tem muita variedade de livro. Voltamos aqui então pro quarto. Dá uma relaxada. Porque nossa. A gente tá muito cansado, né? Muito cansado. Vocês estão acompanhando desde... Desde o começo. Não deu pra... O tempo que a gente dormiu foi aquele tempo no... No... No voo. Mas daí... Né? Eu comprei. A gente tava na Barnes & Noble. Não deixaram de filmar. Mas eu comprei dois livros. O primeiro é... Um mangá. Que se chama Vinland Saga. Que eu conheci... Por causa do anime. Então... Tem no Prime Video. Eu coloquei lá pra ver. Eu falei. Nossa. Que interessante. E é meio que um... É um mangá. E essa história se baseia ali na época dos vikings. Invadindo a Inglaterra e tal. Uma... Um contexto em que eu tô bastante acostumado com as crônicas saxônicas. Né? Por exemplo. Então eu gostei muito. E também eu quero dar ênfase em alguns mangás. No... Esse ano no canal. Dá uma diversificada também. E o outro livro que eu comprei foi... The Trouble with Peace. Escrito por Joby Crombie. Esse aqui na verdade é o segundo livro da segunda trilogia. Da Primeira Lei. Né? Eu gosto muito da Primeira Lei. Eu li... É... O Primeira Lei ano... Esse ano. Então... O Poder da Espada. Antes da Forca e Duelo de Reis. E aí... Essa aqui é a segunda trilogia com os ancestrais talvez. Do... Do... Dos caras da Primeira Lei. E esse aqui é o segundo livro. Eu li o primeiro? Não. Mas não tinha lá. E essa edição é uma edição... É... Assinada. Então... Deixa eu ver como é a assinatura do livro. Então se você entra aqui ó... Tem assinatura do autor. Do Joby Crombie. A Barnes & Noble tem bastante desse negócio de sign books. Tem. Tem mesmo. Se você quer tipo... Coisas assinadas na Amazon você não acha. Mas na Barnes & Noble no site mesmo tem. É legal. É a vantagem deles. E as vezes é tipo um dólar mais caro só. É? Aham. É. Eu acho que compensa. Tinha o terceiro também. Mas aí já tava... Um ou dois dólares mais caro. E eu falei... Ah não. Já tô levando esses dois aqui. E é isso. Aí agora a gente tá... Vai descansar aqui. E talvez... Talvez não. A gente vai dar um passeio na Times Square a noite pra ver como é que é. Como é incrível que é. A gente vai na farmácia também. Mas aí eu vou ser breve aqui no vlog. Eu não vou ficar filmando tanto assim também. A cabeça já tá explodindo quase, irmão. É legal.